oi gente no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como se inscrever no meu canal quer aprender? segue o vídeo! primeiro você vai entrar na conta que você assiste vídeos no youtube depois você vai clicar naquela lupinha que tem lá em cima e vai escrever Tati é ensinando após você dar um enter você já está no meu canal então seja bem-vindo aqui você vai encontrar bastante conteúdo sobre reciclagem artesanato culinária orientações em gerais festas viagens fotos dicas de beleza saúde organização e muito muito mais então aproveite e escolha um vídeo para você começar a assistir e se divertir aprendendo muitas coisas que eu tenho para passar pra você clique na imagem do vídeo e ele vai abrir e enquanto você assiste o vídeo clique ali no vermelhinho inscreva-se e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo também clique naquela mãozinha lá no like para mostrar que você gostou do vídeo também fico aguardando você fazer o seu comentário do que você achou do vídeo que você quer aprender é você vai rolar tudo para baixo prometo responder todos os comentários com um coraçãozinho sinal de que eu li e gostei da sua mensagem se você não quiser escrever mas quiser falar você clica ali naquele microfone e fale o que você achou do vídeo que o programa vai digitar para você e vai largar ali a mensagem que você falou e a você e ah Você também pode clicar naquele quadradinho que tem abaixo do vídeo, que vai preencher toda a tela do seu celular. Aí, vai ficar a imagem toda no celular e você vai ver somente o vídeo, não vai ver os comentários. Para sair, clique de novo naquele quadradinho grandinho que tem no cantinho ali. Bem abaixo do vídeo, tem uma setinha que você clica, vai aparecer a descrição do vídeo, aonde eu coloco o material que eu estou usando e a quantidade. Se você quiser escolher outro vídeo, clique na imagem que ele vai para outro vídeo. Aí, deixe seu like. Parabéns para você, você fez tudo certinho. Até a próxima, muito obrigada. Tchau! Caso você tenha se perdido, não precisa voltar ao vídeo. Eu coloquei o vídeo de novo, mais rapidinho, para você lembrar. Tá bom? Beijos, até a próxima e estou louca, louca para responder o seu comentário. Tchau! Beijos! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí E realmente Parece que eu tenho Descrito lá E aí 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 E aí